Fúria vs Líquid, Fúria é Brasil, Team Líquid também é Brasil, e a Fúria vem, Divini, Yuri, Arte, o Guerreiro, Guerri, ele, Cacerato, Brasil, Brasil, e a Fúria, que tem que vencer hoje, né, a Líquid vem de Elijão da Massa, Green, Steel 2K, na Fly, ele, o brasileiríssimo professor Gabriel Toledo, Gira, falem, Brasil, 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 2x3, C4, plantada, caiu, Vini, é 1x0 para, Olha, o Elijão, já caiu, né, quem matou foi o Arte, o Arte consegue a segunda kill, Bebam água, né, bebam água, o Fala, Fala Tulol, o Nognovice, o Sr. Lux, tamo junto, viu, Sr. Lux, Olha, olha o Vini, olha o Vini, que beleza, hein, matizadeados aí, o Green e o Steel, caiu, olha aí, ó, se tão perguntando se vai ter jogo, vai ter jogo, olha o Cacerato, belo e estreito, tava ali esperando passar pra árvore, alguém, não, velho, não, Não, velho, Cacerato pelo menos devolveu, mas ficou muito ruim pra gente, ó, e ainda vão pressionar o Cacerato, não, já despressiona, é 4x3, vantagem toda do time da Lux até o momento, se fosse 3x3 já seria difícil, 4x4 já seria difícil, 3x4 pior ainda, né, Olha, 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 olha aquilo que eu falei, velho, Mano, a Liquid, a Liquid, ela não consegue chegar no primeiro lugar mais, eu acredito, e a Liquid já tá classificada, velho, a Liquid já está classificada, Aqui, porra, a gente tem a possibilidade, você prefere que a Fúria com o Guerreiro Guerri passe pros playoffs e faça algo que ninguém nunca viu, ou você quer que o time safado do Device, que, porra, se aproveita de treinador, passe pros playoffs? Beleza, Yuri, O Fallen, devolve no Yuri, Elijão, a bomba está plantada, vai ter que guardar 6x3, que dura, hein, Nossa, Franklin Rosa, obrigado pelos 300 bits, o IMDV, o Witsnok, o LM, o BMN, o RaphNG, o Snow Everything, Olha, que jogo, né, fase de grupo, velho, fase de grupo, juntou aí, ó, lido, né, Fallen tá ali, só lendo, só lendo, depois do almoço, o Fallen gosta de ler, né, tá lendo ali, É, tá, guardou, não é feio guardar, 3x5, entrou na B, velho, não é feio guardar aqui, velho, já se reposicionou pra base CT, o NaFly já tá esperando aí, ó, pra caçar, tá esperando algum vacilo, ele tá aí, ó, calmo e frio e calculista, tá aí, ó, NaFly só esperando alguém fazer barulho, velho, e o time da Fúria vai ter dificuldade pra guardar, velho, ó, que isso, hoje tem flick do arte, hein, hoje tem flick do arte, o time da Fúria aí vai ter, vai ser difícil guardar, velho, tá aí, tiramos aí três armas, não ia tirar ninguém, mas vai se caminhar pra B, vem a flecha, o arte tá sério, molotov, o Steel vai comer essa molotov, caiu, cascarcerato, que beleza, hein, que beleza, o round já tava ali meio que perdido, o 3x4, o cascarcerato chegou, rasgou os 3, velho, e aí deixou no x2, né, deixou no x2, o x2, o guerril tem que achar esse frag aí, o guerril vai ter que achar onde é que tá o NaFly, vai ter que clicar na bomba, vai ter que fazer alguma, tem os dois, tem kit, cai o guerril, aí o Yuri, ele ainda não pode fazer barulho, ele vai ter que ter calma, você é um 9x4, você sabe que se virar a 10, aí acabou, né, mas a Inferno, ela tem, ela tem esse encanto, do 9x6, eu falo pra vocês, eu falo, cara, se eu fosse, né, apostador, eu ia achar um site aí, que, velho, que deixasse apostar no placar exato do primeiro tempo, e eu só ia, F, F9x6. A bomba foi plantada. 10 a 4, cara, eu acho que tem, velho, NaFly, leva o Yuri, o time da Fúria, mano, é difícil, o time da Fúria tá enfrentando aí, uma grande máquina, uma grande potência do CS Mundial, a Liquid, e tá enfrentando a Liquid, com o Guerri, né, que não tá mal, o Guerri não tá mal, não, né, mas tá dando aí as coisas, a partir daquele round, que tudo deu errado, aí nada deu mais certo, velho, é o último round aqui, do primeiro tempo, vai ter que correr atrás, o Guerri, o Arte, não tem por que guardar, não tem por que ficar aí, né, sendo lento, vai ter que dar backup, e tentar aí, matar esses três jogadores da Liquid, e desarmar a bomba, velho, pouco tempo, já foi metade, aí só pra chegar no bomba, já foi metade, só, não dá pra guardar, não pode guardar, olha aí o Guerri, olha aí o Guerri, fazer um mix com o rapaziada, da MK, MD, orra, podemos, 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 SANT 0767, eu mando a sussurro, outros com o queijo, ai, tio, olha o leãozão, né, olha o estilo, aquele velho leão, o professor não dá aliviada, você já viu o professor que dá aliviada, cara, isso aí é lenda, né, professor, cara, professor, olha, ainda mais quando você tá precisando, né, ainda mais quando você tá precisando, no meio, velho, uma cilada, ó, cilada, cilada, tava todo mundo no meio, e aí é o Stewie, Stewie, leão de brasileiro, K, né, e Stewie 2K, tá aí, ó, tomou a flecha na cara, ó, nossa, deu HS, deixou com um de HP, um de HP o cacerato, meu irmão, aí, inflamaciou, por eles, mas aqui, ó, é, aqui não tem, não tem fé, nem piedade, cara, aqui não tem fé, nem piedade, aqui, é só abalo, e lamentação, velho, caiu a casa de todo mundo, velho, 15 a 4, tem um, um Scylite de CS, no meio, com replay, né, então, ó, cara, acho que não deu 20 minutos de jogo, velho, olha o Fallen, olha quem veio pela Liquid, quem veio ver a passada, de passeio aí na cara, tá aí, quem veio pela Liquid, a cavalaria tá feliz, velho, o Fallen já matou 3 esse round, ele vem pro Ace, ele não veio pro Ace, segundo o chat, o sábio do chat falou, professor que alivia pra aluno, cria aluno fraco, então, é só o Yuri contra o Fallen, esse do professor, aqui é esse do professor, aqui, ó, ó, já anota, ó, 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 Gris, 16x4, Fúria versus Liquid versus Fúria, esse mapa aqui é a escolha da Fúria, esse mapa é a escolha aí do Brasil, velho e vamos ver como é que vai rolar o Yuri mata o Steel e Cacerato mata o Grimm, parece que tá melhor o Pistolzinho Câmera da Morte rolando 4x, cadê os corações aí do goleiro, espero que vocês tenham conseguido né, muito obrigado aí o Árabe, o Vinte Matar, todo mundo, Knight todo mundo aí que fortaleceu com um, com um cem, com um milhão muito obrigado aí, né aqui ó cara é vinte por cento de desconto no cérebro, então tá saindo seis, seis e trinta e dois aqui é quatro x três vantagem aí todinha do time da Lift cuidado com a operada cuidado, ó lá, ó lá, ó lá ó lá, ó lá ó lá o Steel, né decepção, velho Borate tá todo mundo querendo ver o jogo do Brasil se pá, velho sem verdade, cara só pode ser isso, cara tá todo mundo querendo ver Brasil e Argentina e eu sou otário de tá aqui muita, muita baixaria, né, velho o futebol, o futebol é muita baixaria porra, não dá pros caras resolver isso daí como, como adulto, velho ó, gode demais, porra é polícia federal, mas porra, que polícia federal é? ó lá, é polícia federal mas não resolve os caras não, os caras não conseguem resolver os caras não conseguem resolver, velho eita é isso que o povo gosta que? não falem não, 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 não que é isso, Steel que é isso, Steel porra, nesse round resolveu vir pra pra campo, velho é só o Yuri 5 de terra e não tá ruim, tá 5 de terra e não tá ruim na inferno Nip Nip 4 Gamebit 1 beleza, Arte beleza, Vini vai ter que ganhar aqui, velho aqui já virou bagunça o time da fúria já foi avisado alô, Akari alô, Jaime alô, Cris avisar aí os meninos que, velho, é só a vitória interessa e é correria caiu o Elijão caiu também o Arte é 4x4 lembrando que o time da fúria tá full armado e o time da Liquid tem ali, ó é 5x7 é Famas ai, é Eagle e a Eagle é dura, né, velho já descolou uma K e agora é a K colete 2 na mão dele do NaFly o judeu zoador vai ter que, ó se demorar muito vai se reposicionar já começa a ficar complicado até o momento é situação 7 7 de TR tá ruim? não tá ruim mas eu falei que eu queria 8, né olha calma toma ah, tá aí olhando pra baixo olha o Fallen porra, professor beleza porra, professor bem agora não não o Yuri já sabe onde tá os dois ele já sabe ele já sabe, ó ele sacou ele sacou ele sacou, ó ele sacou ele sabe ele sabe, ó não, aí é lastro, hein, velho pulou o mouse ainda, cara olha aí cara beleza cara, aqui ó tá acontecendo tá acontecendo é um X4 aqui e está acontecendo novamente a magia do guerril guerreiro do povo brasileiro tá aí, ó esse pistol aqui depois da melada aí, ó já é nosso já é nosso oito e aí pra esse playoff aí pra mais um time brasileiro no playoff já deu pra ver que a Cambridge é imprestável imprestável olha o cacerato, hein olha o cacerato ele vai saindo de turismo que beleza, cacerato que beleza é só o Grimm olê olê põe na roda põe na roda 10 a 9 nossa ainda deu um HS beleza calma você subiu no cara beleza ele percebeu que era um degrau caiu os dois o Grimm fileirou é só o Guerri guardou adulto o Guerri vai isso calma eu não quero nem que você alivie nada, professor eu só não quero que você dificulte eu não tô pedindo nem pra dar uma aliviada só não dá uma dificultada tá ligado olha lá o NaFly olha o NaFly depois de azaralhar o nosso corpo olha o Vini toma uma recorda c4 Fallen guardou guardou 30 segundos tu tem uma AUG meu irmão humilde olha o cacerato olha o cacerato olha o que isso que isso que isso olha o Guerri na calma fotografando 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 assustando tiros de advertência foram dados Grimm porra foi do céu é inferno né a tela né a tela você viu um puta flick do do arte nossa foi do vinho pra porra cara né ó vai plantar não vamos perder um X3 ele é perigoso 15 a 10 cara aqui você tá na internet digita lá Maradona aquecimento Napoli eu já te dei eu já te dei as palavras secretas porra eu já te dei as beleza beleza ele cara tá acontecendo a fúria tá ganhando da liquid isso não é normal não velho isso não é normal a fúria ganhou o segundo mapa pode comemorar porra pode comemorar isso daqui não tá e como sou terceiro mapa team liquid e fúria fúria team liquid bora pra cima deles pra cima deles cacerato por favor isso eu tô torcendo muito agora sem maldade se você é brasileiro sonha comigo sonha comigo eu tô cansado de impunidade velho sonha não 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 professor não professor é um x4 não sei porra pode ir deixa porra pode ir pode ir professor humilde humilde um acerto chegando né aqui cara merece aqui agora 90 e 100 né agora aqui 90 e 100 cai o vire vamos pra triboneira 100k velho aqui vamos pra triboneira 100k velho calma aqui vamos pra triboneira 100k velho tomando picada velho e esse round aí era o full armado aí né ó na W o o guerril cada vez mais confiante na sua AW né guardar não é feio você tem tempo nós temos tempo você tem tempo né eu tenho tempo né olha até o momento estamos aí velho na B tá lá o nome dele na Fly posicionado já caiu beleza cacerato beleza cacerato ele tá querendo velho ele tá querendo ele tá querendo o guerril plantou guerril pode dar kill no console porque hoje tem hoje tem hoje tem isso isso olha as costas calma pega a informação ajuda 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 ninguém vai olhar ninguém vai olhar alô guerril alô guerril toma marreco não é um choque falem 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 humilde 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 calma o na Fly chegou é 4x2 vai caindo aí a casa do time da Lyft mas tem que tomar cuidado ó o na Fly é 3x1 vira 2x1 toma marreco 4x3 toma beleza ai o Steel pegou aqui pegou a cá vai entrando arte Molotov molotov olha molotov olha molotov olha tá queimando mas molotov tira a cara se você acha que tem alguém lá e molotovou você tem que continuar mirando né beleza Yuri calma na Fly também é 1x3 agora foi no quinto round e vai e a execução sem fofoca sem fofoca já tem smoke da cabecinha já tem smoke aí da parte da ligação no banco vai plantando fake plan oh oh o cara subiu ali no medo aberto ó a calma do Vini tomou um flash na cara e fingiu que nem era com ele ele fingiu ó que? não ele sabe que os caras vão se juntar ele sabe que os caras vão se juntar Vini ó ó você já escutou dois vamos ver ó ó tá já beitaram já beitaram pro Guerri beleza fez a dele fez a dele mas a B é dele C4 plantada nossa agora tá perigoso o round ficou perigoso agora se vacilar já passou ali pro Forest tá perigoso lembrando que tem o arte de USP né mano quem o Vini velho ele deu uma vaciladinha de leve aí né tá de bloco o Steel ele vai beleza beleza meu Deus meu Deus beleza tem kit tem kit porra carcerato meu coração 10 beleza beleza adiantou adiantou o ponto passado aí o Yuri conseguiu fazer aí ó caiu carcerato eu tomou ficou com beleza beleza arte e o outro tá com 16 o outro tá com 16 3x4 até o momento ó o Guerri pegou ai não 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 guardou 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 não é feio guardar beleza Vini agora vai achou aquilo que precisava agora vai se morrer é humilde se morrer é humilde não 5x4 3x4 5x4 4x4 6x4 30x4 em 3x4 18x4 o NaFly, a C4 vai entrando pela ligação, tem o Cacerato abrindo de ladinho, a C4 é nossa, humilde, professor, humilde nada, humilde nada, humilde, se morrer é humilde, humilde. 12.11, tem a da linha. Ó, o Vini vai fazer a smokezinha, tá aí, ó, já vai cair o primeiro, não precisa atirar não, Guerri, não precisa atirar, Guerri, calma, calma, beleza, agora atira, chapa eles na bala, calma, fiz a dele, fiz a dele, o Fallen matou o Arte lá no L, o Vini tá meu Deus, beleza, beleza, Vini! Se esconde, se esconde! Capturado! Ai! 13.11! Parece uma arminha de, 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 porra, parece uma arminha de chungo, cara, toma, toma você também! Beleza, Yuri! Porra, parece uma espingarda de parque, não parece, não parece de rolha! Porra, cara! Beleza! Ó lá, se morrer, é humilde! Se morrer, é humilde! Calma, o professor tá ali, ele é perigoso! Dá as mãos e vai junto, vai junto! Beleza, humilde! 15x11! Tá querendo! Quem tá de AUG, tá querendo, velho! Quem tá de AUG, tá querendo! O cara não tá de brincadeira, quem tá de AUG, não está querendo! Ou tá querendo? Toma! C4 aqui, C4 aqui, 4x5! Vai tomando tiro parado, não vai tomando, vai tomando, caiu o cacerata, é 4x4! O bomb vai ser deles, o Yuri bem posicionado, foi o Yuri! Caiu! Que tiro do Fallen, hein? Que tiro do Fallen! Olha o arte, ó! Olha o arte, ó! Sem mira, sem mira, professor! Não judia de nós, cara! Guardou! 5x3! Vai saindo! 1, 1... Não! Não, no timing! Protegeu o amigo! O Nafai mata o primeiro, o Grimm mata o segundo, o cacerata acerta uma bala, cai agora o Vini, tomou a HS2 de HP, 2 de HP. Tava 5x3, 2x2, todo o drama C4 base. A C4 nem saiu da base. A Liquid jogando como se fosse a final do Major, e ele estivesse precisando desse ponto. Nós jogando como se fosse a final do Major e também precisando desse ponto, velho. Cara, precisa acertar uma balinha no Nafai e o Fallen precisa errar um tiro, se for humilde. Se for humilde, porque... Olha lá, olha lá, agora deram a W pro Nafai, que joga muito de AW e a... Meu amigo, vem a Molotov. O Nafai vai dar o cover, já tá dando o cover. C4 plantado, Fallen joga muito de AK. Ó, os dois vão correndo, o Cacerato falou, cara, ferrou, tem uma smoke. É o Guerri, é o Guerri que tá vivo, meu amigo, onde você vai fazer esse smoke, Guerri? Que? Era o único smoke e a gente tinha a Guerri. Abre pro Cacerato, Guerri. Abre pro Cacerato, Guerri. Um de vida, dois de vida. Acabou. Inacreditável, né, velho? Dois de HP. Era isso que vocês... Beleza! Que isso? Elige clicou ou não clicou? Se fosse na GC, já tinha mandado o Bind, que derrubou um cone, hein? Que isso? Opa! Opa! Não, aí puxou o USP, beleza, Yuri. Aí puxou o USP, caralho, Arte. Isso é muito cachorro, cara. O C... Não, aí o Yuri foi repicar em cima do professor. Eles sabem que tá na NILB. Caiu agora o Cacerato. É 20 de vida, é 18 de vida. É uma palhaçada, cara. É uma palhaçada, meu irmão. C4 plantada. Dominou a base. Beleza, falem. Oh, é o com 21 e o com 18. O Vini tá passando, agindo naturalmente, como se nada estivesse acontecendo. Tá vindo o M4 pela cabecinha. Foi a cabecinha, é o Guerri. É o Guerri. Já girou na fly, já girou. Já tá lá na... Ah, olha o tiro, cara. Olha o tiro, velho. Que diabo, velho. Eles tocaram o terror. Beleza, Cacerato fez a dele. Mas tem que fazer um pouquinho mais. O Fallen... Mano, o Fallen punindo nós, velho. Punindo nós sem limite. Ó, e ele planta, ele planta. Ele planta rápido. Ele planta eficiente, velho. Ele sabe todos os lugares de plantar, cara. Beleza, Elige. O Fallen, você já matou um. Você já plantou, cara. Se queimar é humilde. Se queimar é humilde. Se queimar é humilde. Olha o tempo, rapaziada. Olha o tempo. Olha, perdemos o round. Perdemos o round. Os guerristas ganham. Vai ter que matar, mas todo mundo. Ele abre. Cai o Cacerato. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. O que é isso? Nunca vi isso. Nunca vi isso, cara. Nunca vi isso. O Denilson ali, contra a Turquia. Tá aí, ó. For pra cima dele. Caiu o Guerri. Até o momento. Vai cair o Vini também. Não consegue a kills. É um contra cinco, meus amigos. É só o Arte. Desenfie Arte. Caiu o Arte. F. Aqui acabou. Aqui acabou. Caiu o Arte. Caiu o Guerri. O NaFly não erra tiro. Aqui já fica complicado. Já chegou o Homem. O Fallen já tá no mercado. Pronto pra matar a nós. Olha aí, ó. O NaFly toma a garrafada. Ele não morre. Ele acerta primeiro. Caiu e acabou. Dezenove a dezessete. O NaFly toma a garrafada.